Música Foi pregado no madeiro Carregou a minha cruz Pai da eternidade, príncipe da paz O seu nome é Jesus Da verdade longe nunca vou ficar Me afastar do teu querer Mesmo que o inimigo tenha força Só o meu Deus tem poder Não solta as más Erga sua mão Desfrute a paz No seu coração Não diga que Não quer mais viver Aceite a Cristo E deixe de sofrer Não solta as más Erga sua mão Desfrute a paz No seu coração Não diga que Não quer mais viver Aceite a Cristo E deixe de sofrer Se o mal tem te assolado Jesus pode se mudar Abra agora a porta do seu coração Deixe o meu Senhor entrar Lança sobre Ele toda ansiedade Pois só Ele Pois só Ele tem cuidado Desfrute a paz Desfrute a paz No seu coração Não diga que Não quer mais viver Aceite a Cristo E deixe de sofrer Não sei por que Tu ainda estás no chão O meu Deus é maior Do que qualquer provação Ele vai dar a vida pra você O passado já passou Vem pra Cristo Vem viver Não solta as más Erga sua mão Desfrute a paz No seu coração Não diga que Não quer mais viver Aceite a Cristo E deixe de sofrer Não solta as más Erga sua mão Desfrute a paz No seu coração Não diga que Não quer mais viver Aceite a Cristo E deixe de sofrer E deixe de sofrer Obrigado.